Um bandido com uma vasta ficha criminal, de poucos anos pra cá, ele praticamente foi preso em todos os anos, praticamente em todos os anos. Esse crime em que ele está sendo investigado e agora preso novamente, aconteceu no dia 19 de outubro. Ele invadiu uma casa e de lá levou aquilo que conseguiu. E ele entrou nessa casa com uma faca. Vamos conversar agora pra gente entender como que foi esse dia com a própria vítima. Ela estava em casa, foi feita refém, está de costas, obviamente, porque não quer ser identificada. E vai conversar com a gente aqui rapidinho pra poder contar como é que foi esse dia, como que ele entrou na sua casa. Era por volta das 11 horas da manhã, eu estava trabalhando em casa, dentro do meu quarto. E eu não ouvi barulho nenhum, só ouvi um estouro na porta. E de imediato já sabia que era um assalto, né? Porque o estouro foi muito forte. Corria atrás da minha porta, só que a chave do quarto não estava lá. Eu só encostei na porta, já estava tremendo todo, estava com muito medo, bastante medo. Escutei ele falando com outra pessoa, tem gente em casa. E aí eu vi ele mexendo nas gavetas dos talheres, né, faca. E eu já pensei, ele deve estar pegando alguma faca, né? Já veio na minha cabeça. Ele veio até mim, até a porta, escutei os passos. E ele disse, sai de trás da porta, senão eu vou rebentar. E nisso eu estava só com uma camisetona. Aí o pânico alastrou, porque eu não sabia quantas pessoas eram. Se eram muitos homens, se poderiam fazer maldade comigo. E aí, mas a minha reação foi falar, espera que eu estou vestindo um short. Coloquei o short. E abri a porta. E nisso ele estava com uma faca da minha casa, apontando para mim. Falou, vira de costas, deita na sua cama, enrola nos cobertores e não olha para mim. Meu intuito aqui não é fazer maldade com você, isso é um assalto. E aí ele já pegou uma mochila que eu tinha dentro do quarto, com alguns pertences meus. E já foi retirando o que não interessava nele, que a mochila estava com objetos. Foi retirando o que não interessava. Tinha dois computadores em cima da cama. Ele já pegou os dois computadores. E também pegou um celular e foi enfiando tudo o que ele conseguia dentro da mochila. Tudo que estava na mão dele, na frente, ele já foi pegando e guardando dentro da mochila. Você quietinha ali, morrendo de medo. Eu estava com bastante medo. Eu ainda tranquilizei um pouquinho na hora que ele falou que não ia fazer maldade comigo. Mas mesmo assim a gente ainda fica bastante apreensível, porque não dá para confiar na palavra. O que ele levou da sua casa? Um celular, dois notebooks, joias, relógio, colares, perfume, pulseira, essas coisas. Enfim, uma pessoa que não está um pingo preocupada com aquilo que ela conseguiu com o esforço do trabalho dela, da família dela. Nós vamos conversar agora com o responsável por essa investigação, Murilo Leal, delegado. Como é que foi a partir daí? A polícia civil tomou conhecimento desse fato e vocês começaram a investigar? Com certeza. A partir daí, a nossa equipe da DEIC começou a investigar com afinco, nesse caso. É uma ocasião em que o Leandro e seu comparsa arrombaram essa residência da vítima. E a ação que durou cerca de 10 minutos e com a faca constrangeu, mediante grave ameaça, nessa vítima e levou diversos objetos. Importante frisar que o Leandro, o Leandro de Freitas Pereira, um indivíduo de 32 anos, é um indivíduo com extensa passagem criminal, um rapaz com mais de 15 passagens criminais, dentre elas furto, roubo, apropriação indepta. Ele atua predominantemente na região metropolitana de Goiânia e, desde 2006, ele vem sendo preso praticamente todos os anos. E, assim que é solto, ele volta a delinquir. É importante frisar também que, desde 2006 para cá, já foram constatadas seis fugas dele do regime semiaberto. E a última fuga foi em 2017, a ocasião em que ele se encontra foragido, encontrava-se foragido desde 2017, por mandado de prisão expedido pela vara de execuções penais. Aí, no último dia 23 de novembro, na cidade de Abadia de Goiás, conseguimos efetuar a prisão desse indivíduo na última segunda-feira. E, além do mandado de prisão temporário, foi cumprido também o mandado de prisão decorrente de sentença condenatória de quando ele foi foragido. Em seu interrogatório, ele confessa toda a trama criminosa. O Leandro costumava vender os objetos que são subtraídos das vítimas, costumam vender na Feira da Marreta, no setor Vila Nova, aqui em Goiânia. É importante frisar também que alguns objetos foram recuperados nessa ação, celular e pulseira. E as investigações vão continuar no sentido de identificar receptadores, essas pessoas que fomentam o crime. E, a partir de então, representamos pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva, que é uma prisão sem prazo definitivo. E a Polícia Civil, nossa equipe da DEC, espera que, nesse caso, ele fique preso por um bom tempo. Além, então, desta investigação em que ele foi preso, também tem a questão de ter um mandado de prisão nas costas dele, que ele estava foragido. Justamente. Foram cumpridos dois... Na última segunda-feira, dia 23, foram cumpridos dois mandatos. Um em razão da investigação desse roubo à residência, e o outro em razão expedido pela vara de execuções penais, em razão de que ele estava foragido desde 2017. Está vendo, Luares? Um rapaz, um rapaz não, um homem já de 32 anos, que de 2006 para cá, já tinha passagem em quase todos os anos ele era preso, fora aqueles crimes que ele cometia e que não era preso, né? Que a gente sabe que, com certeza, ele não parou. E foram seis fugas do regime semiaberto, Luares. É importante a gente frisar isso. Ou seja, ele recebeu o benefício uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes recebendo o benefício e fugindo. E mesmo assim, a justiça ainda acreditando que ele tinha a capacidade de continuar solto.